O nosso Deus, ele cria situações e dentro das situações, ele vai montando algumas coisas para o nome dele ser glorificado, para que ele seja honrado no nosso cenário. Então o que ele vai fazer dentro do seu cenário por esses dias? Ele já está montando algumas situações para que haja uma honra e uma glória para ele. E ao mesmo tempo, mostrar para o teu inimigo que você nunca esteve sozinho. Então você vai ficar preparado diante daquilo que Deus vai fazer por você. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no Egito. Para que Deus desse honra para o povo dele, para que Deus honrasse Moisés naquele lugar, Deus precisou montar circunstâncias diante daquele faraó que era perseguidor do povo de Deus, montar circunstâncias diante de todo aquele povo do Egito, mostrar que ele era vivo, que ele podia todas as coisas. Então se prepare para o que está por vir, porque diante de uma situação que aos teus olhos, você vai falar assim dela, o meu cenário nada muda, não vejo nada acontecer, mas está acontecendo muitas coisas que agora vão ser manifestadas ao ponto de você conseguir enxergar com os teus próprios olhos. Às vezes acontece na espiritualidade, você não tem acesso, você não tem espiritualidade suficiente para entender o que está acontecendo, ter visões, ver sinais, mas ele vai trabalhando, ele vai dando sinais para a gente. E o que acontece durante esse processo? Mesmo que você não veja, existe um trabalhar da espiritualidade. Agora vai ser manifestado no plano físico, para que você saia honrado diante de um processo e que o nome de Deus seja glorificado e honrado diante da sua história. Então se prepare para o que está por vir, está chegando um reboliço de Deus nessa situação, para trazer honra para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.